Olá, neste vídeo tutorial vamos aprender a inserir e configurar a atividade fórum. Para isso vamos ativar edição, adicionar uma atividade ou recurso e vamos então adicionar um novo fórum. Primeiramente é preciso colocar um nome para este fórum, então é importante que seja um nome significativo. A descrição para este fórum, ou seja, o enunciado deste fórum, o que vai ser discutido neste fórum. E aqui é muito importante, então, definir o tipo de fórum. E você pode clicar aqui nesta ajuda para lembrar o que significa cada tipo de fórum. Mas, em geral, você tem a opção de fórum geral que vem por padrão. Neste fórum geral, todos podem criar tópicos e discutir nesses tópicos e podem, inclusive, criar mais de um tópico. Neste fórum, cada usuário inicia apenas um novo tópico, o estudante só vai poder criar um. E no fórum Perguntas e Respostas, é um fórum no qual o professor ou o mediador precisam criar um tópico com uma pergunta para que os estudantes consigam responder. Os estudantes não conseguem criar tópico neste fórum e se o professor não criar o tópico, ele não vai conseguir responder. E também existe a possibilidade do professor configurar este fórum para que o estudante só veja as respostas do colega após ter postado a resposta dele. E é importante também lembrar que existe um tempo de intervalo, um tempo limite, entre o momento que o aluno posta e o momento que ele consegue, então, visualizar as respostas dos colegas. Geralmente, 30 minutos. Os demais fóruns, exibidos num formato blog ou uma única discussão simples, são fóruns um pouco mais livres, apenas num formato de única discussão e não dividido por tópico. Então, tudo vai depender do seu objetivo pedagógico na escolha desse tipo de fórum. Vamos manter aqui o padrão fórum geral. A disponibilidade, então, se existe uma data prevista para que o aluno participe deste fórum, então, por mais que você vá deixar esse fórum aberto, principalmente se você estiver trabalhando com datas, com cronograma, é importante marcar essa data até para que apareça no calendário ou nas notificações para o aluno. E a data limite é a data máxima mesmo que o aluno pode postar, ou seja, se você vai bloquear, então, as postagens neste fórum após uma determinada data. Então, se este for o seu objetivo, então, você deve marcar também esta opção e definir qual é essa data. Nesta próxima configuração de anexo e contador de palavras, significa, então, se você vai permitir que o aluno poste um arquivo ou não. Você pode também não permitir o envio de arquivos. Além disso, o número máximo de arquivos, caso eles sejam permitidos, e também se você quer mostrar uma contagem de palavras. Por exemplo, se você passou uma orientação para que um aluno faça post, ou no máximo, tantas palavras, você pode habilitar aqui também. Essas configurações de assinatura e monitoramento, bloqueio de discussões, limite de mensagens para bloqueio, são um pouco mais detalhistas e avançadas. Você pode, se quiser, explorar, mas não vão impactar muito aí na estrutura do seu fórum. Aqui nas configurações do plugin de integridade do Turnitin, primeiramente, é importante que você compreenda o que é o plugin de integridade do Turnitin, que está disponível no Moodle do IFES. É o plugin detector de plágio, basicamente. E aí, se você quer utilizar, compreende o que é o Turnitin e o relatório de similaridade, você pode clicar aqui em ativar o Turnitin, e aí, nesse sentido, a configuração mais importante aqui é se você vai permitir ou não que os estudantes visualizem os relatórios. Aqui no fórum não tem muitas especificidades. Agora, vamos para as configurações de avaliação do fórum, que são muito importantes. Nessa versão, nós temos duas opções de avaliação. Avaliação global do fórum e avaliações. Avaliações é o tipo de avaliação que nós já estávamos acostumados em versão anterior. A avaliação global do fórum permite que eu utilize os métodos de avaliação avançados como guia de avaliação e rubrica, que anteriormente só estavam disponíveis na atividade do tipo tarefa. Então, nessa versão, nós temos a opção de usar estes dois métodos no fórum também. Porém, eu preciso optar qual método eu vou utilizar. Se eu marcar os dois métodos, então vai duplicar essa nota do fórum no meu relatório de notas. Se este não é o meu objetivo, eu vou escolher só um. Então, vamos supor que eu quero trabalhar com a avaliação simples, que eu já estou acostumada. Eu vou só aqui escolher se vai ser média das avaliações, contagem das avaliações, avaliação máxima ou soma das avaliações. Vou escolher aqui se eu trabalho com escala ou pontos e a nota máxima deste fórum. Esta é uma opção. Nessa opção já é a opção que nós conhecemos de versão anterior. Mas, digamos que eu queira trabalhar com o método avançado. Então, não vou escolher essa opção e vou vir aqui em avaliação global do fórum. E aí eu vou escolher, escala ou pontos, pontos, escolhi pontos, escolho a nota e já habilitou aqui para mim o método de avaliação. Método simples é aquele método, então, que nós já conhecemos. Mas eu vim aqui porque eu quero escolher guia de avaliação ou rubrica. E aí é importante, se você escolher esse método, que você saiba como criar uma rubrica ou uma guia de avaliação. Isso você pode aprender em outro tutorial. Aqui nós vamos prosseguir. E aí, da mesma forma, eu vou escolher essa avaliação global ou a avaliação simples. Então, vamos retornar aqui. Eu vou voltar na avaliação simples e vou escolher a média das avaliações, 15 pontos, e vou continuar aqui minha configuração. Depois, prossigo para finalizar com as configurações gerais de restrição de acesso ou de conclusão de atividade, que você também pode aprender em mais detalhes em outro tutorial, e vou salvar. Então, aqui está o nosso fórum teste e eu posso, a qualquer momento, fazer edições nas configurações deste meu fórum, clicando aqui em editar, editar configurações. Então, eu vou para as configurações deste fórum, posso revisar, posso alterar o método de avaliação, enfim, eu posso reorganizar qualquer coisa. Ou então, eu vou voltar neste fórum, vou acrescentar o meu tópico já para os estudantes. Ou, da mesma forma, aqui também nesta mesma página, eu tenho essa engrenagem aqui no canto direito, que também me leva para a edição das configurações deste fórum. Então, é muito comum nós criarmos uma atividade rapidamente e depois nos darmos conta que precisamos ainda fazer algumas configurações. Então, você sempre pode, aqui na engrenagem ou então na própria página, vir aqui no recurso editado. Então, essas são as principais configurações gerais do fórum. Até a próxima! Tchau, tchau!